Dois criminosos, dois pepode, dois urucubaca, pisciranga, urubutinga, ficaram feridos em um acidente na Avenida Marechal, Castelo Branco, Zona Norte de Teresina. Eles roubaram o carro de um policial rodoviário federal e bateram em um poste durante a fuga. Olha, acabaram com o carro, acabaram com o poste. Um tá arquejando no hospital e o outro teve ferimento, né? São ferimentos aí. Mas um tá arquejando aí. Ana Paula Barreira abre a porteira, fecha a porta e tranca o portão. Após roubar o carro de um agente da Polícia Rodoviária Federal, os criminosos seguirem em alta velocidade na Avenida Marechal, Castelo Branco, Zona Norte de Teresina, na tentativa de fugir da polícia. Mas eles acabaram se envolvendo em um acidente. O assalto aconteceu quando o agente da PRF estava entrando em sua casa. Ele estava acompanhado de sua família quando foi abordado por quatro assaltantes que estavam em um carro. Após a abordagem, dois dos quatro criminosos fugiram no carro da vítima sentido norte-sul. A pista estava molhada, o condutor estava em alta velocidade e, ao tentar desviar de um outro veículo, acabou colidindo neste poste. Quando a equipe chegou no local, ela não tinha o conhecimento que ali se tratava de um produto de roubo e furto. Foi solicitado o apoio, foi feito todo o isolamento. A equipe do bombeiro chegaram ao local para que fosse feito o resgate. Após esse momento, foi constatado a informação de que se tratava de um roubo de veículo. Um dos bandidos que conduzia o carro ficou preso às ferragens. Ele foi retirado pelo corpo de bombeiros inconsciente e em estado gravíssimo. Já o outro passageiro estava consciente. Os dois foram levados para o hospital de urgência de Teresina. Um dos ocupantes do veículo estava consciente, tranquilo, teve apenas escoriações leves. O segundo ocupante do veículo, numa situação um pouco mais delicada, saiu imobilizado para os primeiros atendimentos no HUT, mas recebeu alta ainda na mesma noite. E de lá foram encaminhadas à central de flagrantes, já que se tratava de uma situação em flagrante, de um roubo de um veículo. Por volta ainda de 23 horas, uma outra equipe, uma equipe da Polícia Militar, conseguiu recuperar esse veículo, um gol vermelho, nas mesmas características, no bairro Cristo Rei. A gente não conseguiu confirmar se era o mesmo veículo, mas muito provavelmente que seja. Nesse segundo veículo, que foi recuperado pela Força Tática, não tinha nenhum indivíduo. Ele foi recuperado, abandonado e batido no bairro Cristo Rei. E até o momento não conseguiram localizar os outros dois envolvidos nesse crime? Não, até o momento não. Credo que a Polícia Civil, a partir de agora, deve estar fazendo as investigações para conseguir encontrar todos envolvidos nessa ocorrência.